bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, aqui é quem fala do ar, canal Full Espírito Brasil, amigos do YouTube, satisfação como sempre, logo no início, agradecendo a presença de vocês aqui, faço porque eu amo, faço porque eu gosto, faço porque eu sou apaixonado pelo mundo das suas rodas, olha, se não me engano, já é, se não me engano não, já são a V4, sensacional, top, Zucati começando a dominar, hein, galera, se já não está dominando, né, a parte da pista aí, World Superbike, MotoGP, estamos aqui direto do autódromo de Capuava, Fazenda Capuava, região de Campinas, Indaiatuba, Trackday, Deseró Race, saia das ruas, vem pro Trackday, pilote com segurança, pilote com segurança ou melhore a sua pilotagem, conhecendo a sua moto, seus limites, e quando você for fazer uma viagem, pilotar na rua, você com certeza vai ter mais margem de segurança pra pilotar, olha quanta moto, serviço de boxe, um abraço aí pro Lucas Deseró, toda a sua equipe, um abraço pro Diego, instrutor da Deseró Race, que deu uma força bacana pra mim, deu um puxãozinho de orelha, porque eu tava, eu tava um pouquinho rápido aí, mas nem com tanta segurança, né, que eu tô começando agora, tô com a minha Kawasaki Z6, pra quem já é inscrito no canal, eu pilotava a Ninja 400, e agora o primeiro track com a Z6 pra me habituar mais com a moto, pra igual falei no início do vídeo, fazer os passeios finais de semana com mais tranquilidade, com uma margem maior de segurança, né, então vai um abraço aí pra todos a Deseró, e também pro Felipinho, Felipinho que faz serviço aí também de boxe, aluga a moto, prepara sua moto, Felipinho, vou marcar aí, vou deixar nos comentários aí, vou deixar na descrição do vídeo o contato da Deseró e também do Felipinho, siga-me no Instagram, que lá também você vai ver, vai achar a Deseró Race e vai também ter acesso ao Instagram do Felipinho do Superbike, vem comigo, foi o Espírito Brasil o Silêncio Brasil Batoz o o o obey o o o A CIDADE NO BRASIL 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 aí eu consiga, né, aí a gente aproveita bem, mas eu tô bem contente, o feedback aqui com a ZX6, é uma moto, claro, mais forte, mais potente, a entrega de potência dela é bem bacana, é maior que a Ninja 400, né, então a Ninja 400, por exemplo, na ciclística, ela é mais rápida, né, a entrada de curva, mudança de trajetória, eu não senti muita diferença até na freada, né, porque eu freiava com a Ninja 400 bem lá dentro, pra entrar a curva, né, a diferença na entrada de curva com essa daqui, eu não senti muita diferença, né, por ser um pouco mais pesada, se a entrada é maior, pneu mais largo, então ela fica um pouquinho mais lenta, claro, né, o entre-eixos, se não me engano, um pouquinho maior também, então a moto fica um pouquinho mais lenta na entrada de curva, mas nem tanto, a diferença maior que eu senti foi, às vezes, na saída da curva, com a Ninja 400, como eu vinha mais lançado, freava lá dentro, já fazia a curva assim, bem rápido, entrando na curva, já saia acelerando, dando mão, pra aproveitar a potência do motor, então freava tarde, acelerava bem antes, com essa daqui, eu não freio tão tarde assim, né, e na entrega de potência do acelerador, na saída de curva, eu tenho que segurar um pouquinho, senão a moto, ela é perigoso sair, né, então é importante também ir no Track Day, e vai uma dica aí, galera, procure estar com um pneu esportivo da linha Race, né, e aqueça seus pneus antes, aqui sempre, principalmente na Dezerao Race, antes de começar o Track Day, eles fazem uma reunião, o briefing, né, passa sobre as bandeiras, sobre os pontos de segurança, sobre as dicas que a gente tem que fazer, e principalmente no início do Track Day, a pista tá fria, então com o tempo ela vai esquentando, o pneu vai esquentando, você vai pegando jeitos, vai soltando, então se preocupe em que é insegurança, depois você vai soltando, se você se sentir confortável, vai baixando seu tempo e tal, mas a ideia é evoluir, evoluir com o Track Day, evoluir conhecendo sua moto, seus limites, pra você poder fazer uma viagem, aí seus rolês de final de semana, com uma maior segurança, a sua reação com o imprevisto, por exemplo, na estrada, às vezes um buraco, um óleo, um animal na pista, fica bem mais rápido, então a margem de segurança, ela aumenta, quando você começa a fazer o Track Day. Então, um vídeo bem interessante, aí, pra quem quer conhecer o Track Day, a ideia é pra trocar, aproveitando, dando feedback aí com a moto, como eu falei pra você, a velocidade final na reta das X6, é bem maior que a Ninja, eu em alguns momentos aí, eu conseguia na reta aqui com a Ninja... Com a Ninja 400, eu chegava em torno aí de uns 170 km por hora, lembrando que a minha moto era original, e com essa daqui, e se não me engano, eu cheguei em torno dos 220, em alguns momentos, né, então é uma diferença, parece que não é tanto, mas é considerável, sim, porque além de você acelerar, depois você tem que frear, com a moto mais pesada também, entendeu? Aí a galera indo embora, aqui tem todos os tipos, galera, de moto. O que eu ia comentar também, eu dei um pouquinho de sorte, igual agora eu tô indo sozinho embora, né, e eu e Deus, a melhor volta, eu volto pra casa, e dei um pouquinho de sorte aqui, desse trecho de terra, levanta muita poeira, e como choveu um pouco, assentou um pouquinho a terra, né, então, tô pegando menos poeira, pode ver a moto que passou, é uma, se não me engano, uma... Ah, MT-09, é uma MT-09 Tracer, né, ela é uma moto mais elevada, mais alta, expressão mais alta, bem potente, tem vídeo no meu canal testando a MT-09 Tracer, galera, quem quer conhecer a moto, dá uma olhada lá, olha lá, aqui pertinho do aeroporto de Viracopos, olha o doguinho, tchau cachorro, que Deus me abençoe e abençoe a todos nós, e todos que estão vendo este vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, e aí, já estou, a previsão é de chuva, mas é que essa região é bem bacana e geralmente não chove, é engraçado, é igual hoje, está a previsão de chuva o dia inteiro, choveu, mas choveu pouco, mas a previsão era o dia inteiro, não choveu na parte da manhã, esperamos, depois parou, sai um pouquinho de sol, deu tempo de secar a pista, e os momentos de água nessa pista é bem bacana, vamos que vamos, abraça aí o Caio também da Desiró, quer ver você estão negociando do Cato, hein Caio? e aí o que você está no adultero, tá? A CIDADE NO BRASIL